Participar de vídeo-aulas, reuniões ou streams, produção de vídeos para o YouTube e tudo mais. Existem muitos motivos para você precisar de um webcam, só que devido a pandemia e outras questões, os preços estão muito salgados. Eu diria que até apimentados, então eu estou com uma série onde eu vou trazer webcams do AliExpress importadas. Essa que eu estou mostrando, ela é um modelo de 1080p, a gente vai fazer todos os testes e todos os procedimentos necessários. Eu vou mostrar ela para você ter uma ideia de como se sai e vou deixar que você decide se vale a pena ou não. Vou expressar minha opinião, mas o mais importante é a sua opinião. Então eu achei um modelo bem bonito, achei interessante e ele vem com esse negocinho aí, que eu não sei o nome correto, mas você coloca ali e ele fica como se fosse um botão para você ligar e desligar. Como se fosse uma case ali, você não quer transmitir, você fecha ele e pronto. Você deve pensar, uma webcam 1080p e tal deve ser cara. No AliExpress, ela hoje está custando R$ 80,00 esse modelo que eu peguei. Então eu vou deixar o link na descrição, o modelo que eu peguei é o 1080p que vem com essa case para você fechar, que é esse aí, tá? Ele custa entre R$ 85,00 em promoção a R$ 120,00. Eu peguei por R$ 100,00 e paguei mais o frete de R$ 20,00, só que hoje está com desconto, tá? Nós vamos fazer todos os testes para vocês terem uma ideia. Eu só não testei o microfone porque o microfone de webcam não serve para basicamente nada, tá? E a gente sabe que essas webcams chinesas não têm uma qualidade de microfone legal. Então não recomendo de forma alguma que você use um microfone de webcam, seja para qualquer coisa, tá? Compre um microfone de lapela de R$ 10,00, R$ 15,00 que vai ser 10 vezes melhor. Aqui a gente vai focar na imagem e na qualidade de transmissão, tá? Então é isso. O meu primo está me ajudando, tá? Ele é streamer que está começando a fazer streams. Então eu vou deixar o nome dele aí, vou deixar o link dele na descrição, tá? Para você entrar nas streams dele. Dá essa força, se inscreve lá porque ele vai ajudar, ele vai testar todos os webcams para a gente. E você que quer streamar já vai poder ter uma noção melhor graças a ele, né? Porque ele vai ajudar você a saber como que a webcam se sai. Agora eu vou mostrar ela já com aquela casezinha instalada, né? Então você abre e fecha, é simples, vem com um plástico, você tira, tem uma colinha ali, né? Na parte da case e você cola ali, com cuidado para ficar um pouco reto. Não sei se eu deixei muito reto, mas esse é o de menos, tá? E já vou mostrar agora a qualidade de imagem, tá? Então aqui nós vamos ter o primeiro teste com nada de iluminação. Ele testou sem nenhuma luz, só no quarto dele, tá? Esse primeiro teste é sem iluminação nenhuma, só a luz no monitor. Você pode ver que ela tem alguns chuviscos, tá? No escuro, tá? Mas a definição da imagem até que é boa. E aqui só com a lâmpada do quarto também achei interessante, tá? Ainda tem um pouco de chuvisco, mas a definição é boa, a qualidade da imagem é legal. Agora só com o ring light que ele tem, tá? Um ring light que ele tem, parece bem legal. E sem a lâmpada. E o próximo teste agora vai ser, se eu não me engano, diminuindo o tamanho com a lâmpada e com o ring light. Aí você pode ver que a definição ficou melhor, na minha opinião, tá? Então ficou mais bacana. E você diz aí o que você achou. Uma webcam de R$100, R$120. É improvável que você encontre no Brasil essa qualidade por esse preço, tá? Então tem isso também pra você colocar no papel, na ponta do lápis na hora de comprar. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ajuda muito. Tamo junto. Valeu por tudo. E links na descrição.